O que é isso? Vamos ver de novo lance, o lançamento é feito aqui para o Pedro Sena, ele vem para a direita. Ela viu na cabeça do Yuri, deu certo, o Pedro Sena que domina para o Santa Rosa. O Pedro Sena está fazendo toda a diferença nesse time do Santa Rosa. Agora o lado esquerdo, vai ver o Thiago. A abertura aqui para o lado direito, a bola vem o Pedro Sena. Aí o Pedro Sena, a dúvida da bola. Olha o Santa Rosa, rondando a área do Clube do Remo, Pedro Sena, grande jogada, entrou na área. É o Pedro Sena pelo meio, o Marcelo. É o Pedro Sena. 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 Do lado direito. Segurou na perna esquerda, puxou para o meio. É o Pedro Sena do lado direito. Ele trabalhou no centro ekharei. Olha. Santa Rosa, Pedro Sena, dominou, vai arriscar para o gol, por cima da meta Pedro Sena, recuperou no meio de campo, fez a bola, fez o passe no Felipe Vigia que leva lá para o lado esquerdo, leva para a boa dele Pedro Sena, invadiu pela direita, cortou para o meio, ainda o Pedro, cruzamento, Leandro Cabecini olha o gol do Santa Rosa, a bola passa Pedro Sena, parte para cima, adianta a bola, encara a marcação vem o time do Santa Rosa para o ataque, Pedro Sena vai segurando a bola ali vai mantendo com a perna esquerda, ele tenta virar habilidade mais uma vez o Pedro Sena puxa para a perna esquerda carrega a bola, faz o toque para o Yuri tem o sorriso, tem o Leandro, ele faz o passe no Leandro estão jogando muito próximos ali os dois saiu o levantamento, de cabeça boa bola para o Pedro Sena, Pedro Sena partiu, fez a batida e através do gol, goleiro pate by parceira e em Música Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pedro Senna Eu tô lá na frente Será que ele evita a saída? Lá vai ele Apostou corrida Ganhou o turatão Só que ele tá sozinho ali Agora tá cheio E aí E aí E aí E aí Lá vem por ali o Chanta Rosa, botou a bola para correr por ali o Pedro, vem na velocidade, ele passa no primeiro, aí está Pedro, eu não vou hoje. Tchau, tchau. A bola sobra no Pedro, o Senna aqui do lado direito, ele já encarou a marcação, puxou para boa, que é a perna esquerda, fez o toque, fracarole no Davi, vai fazer a batida para o gol. Tchau, tchau. eu acho facilitando o corte da defesa da equipe do santa rosa pedro sena caiu pedro